Quando lembro em Arapocas Você tem cheiro de flor Arapocas, Paraná É o meu peço de amor Sinto alegre cantando E falando em você Cidade que eu nasci Faz raiva do meu querer Sua terra é colorida Foveza de plantação Arapocas, o teu nome E alegra meu coração Onde vivi minha vida Em minha infância passei És minha terra natal Jamais te esquecerei Aí ganhei meu amor Porque sou apaixonado Obrigado arapocas Arapocas, Paraná É o meu estado Obrigado arapocas Arapocas, Paraná É o meu estado Obrigado arapocas, Parane Obrigado arapocas, Paraná